Fala galerinha, beleza? Então vamos lá, dando continuidade aos nossos vídeos, né? Começamos aqui o quarto de mestre com os dois vídeos iniciais ali, falando sobre a chegada dos holandeses e franceses, né? Então, os franceses no Brasil, colônia, que foi na página 4, nós terminamos, e hoje vamos falar na página 5, ali no livro didático de vocês, que são de França Antártica. 1555-1567, foi o período que ocorreu essa França Antártica. Os franceses, além do interesse por riqueza, também procuravam fugir das perseguições religiosas, impostas pelos católicos aos calvinistas na França. Em 1555, um grupo de franceses, formado por aproximadamente 600 homens que ocupavam três navios, desembarcou em terras atualmente brasileiras. Eles foram liderados por Nicolau Durand, de Vilagagnon, um católico de Ordem dos Templários, e pelo conde de Coiglin. O grupo se estabeleceu a princípio na ilha de Sergipe, atualmente chamada de Ilha de Vilagnon, onde foi erguido o Forte de Coiglin, em homenagem ao conde lá. Os franceses se aliaram aos indígenas tamoios e permaneceram na região por 12 anos, até serem expulsos pelos portugueses e seus aliados tupis. Então tinha muito também esse negócio de os indígenas se aliarem, aqueles que se davam melhor com aqueles indígenas, acabavam tendo os índios aliados a eles. Então, claro, se você está num território que você tem um exército limitado, você tem os indígenas para fortalecer esse exército, aumentar o número de pessoas em uma possível batalha. Então eles faziam muito isso, seja qual fosse seu lado, né? Francês, português, inglês, espanhóis. Bom, Villagnon tentou impor uma ordem militar entre seus seguidores, estabelecendo um rígido código moral, que provocou divisões no grupo. Um segundo grupo partiu da França em 1556 e era composto de colonos, incluindo mulheres filhos e crianças, fazia parte desse grupo Jean de Lerrie, um sapateiro que depois escreveu A Viagem à Terra do Brasil, um dos primeiros relatos sobre o Brasil-colônia. Diante dos inúmeros conflitos que envolviam os seguidores de Villagnon e os Huguenotes na colônia brasileira, uma expedição desse último retornou à França. Villagnon também retornou à França em 1559 e um pequeno grupo de franceses permaneceu no Rio de Janeiro. Então de todo esse povo ficou um pequeno grupo no Rio de Janeiro ainda, aproximadamente 100 pessoas. Durante a ocupação francesa no Rio de Janeiro, assumiu o terceiro governador-geral Mendes Sá. Ele organizou uma frota armada para expulsar os remanescentes do grupo francês, cerca de 100 pessoas, que havia ficado na Guanabara. No quadrinho verde ali, diz assim, Pela primeira vez, Mendes Sá se deparou pessoalmente com as dificuldades da conquista da Guanabara. No rochedo fortificado por Villagnon, uma das mais fortes fortalezas da cristandade, com muita e formosa artilharia de metal e ouro de ferro, coado, fundido, munições e naus de remo para correr à costa. Conforme descreveu, abrigavam-se 74 franceses, mais alguns escravos. A corte afirma que eram 800 os índios que davam suporte aos franceses fora da fortaleza. Então, pensem, como a gente falou, cerca de 100 pessoas e franceses, entre os escravos e os homens e os soldados, e mais 800 os indígenas dando apoio. Então, claro, se não fossem indígenas, não teria tanta força assim. Os franceses contavam com a ajuda de grupos indígenas que formavam a Confederação dos Tamoios, entre 1554 e 1567, para lutar contra os portugueses. Muitos indígenas foram mortos, a fortaleza foi incendiada e os portugueses conseguiram expulsar os franceses da colônia. Então, os portugueses mais uma vez venceram e expulsaram esses invasores franceses ali. Bom, ali temos também a França Equatorial, Equinocial, desculpa, em 1612 e 1615. Após o fracasso da França Antártica, em 1612, uma nova tentativa de ocupação, dessa vez na Catania do Maranhão, foi comandada por Jacques Riffaud. A região do litoral do Maranhão era estratégica para os franceses que interceptavam navios espanhóis carregados em metais preciosos que se dirigiam à Espanha. Os franceses eram frequentes na região e tinham contatos amistosos com os indígenas Tupinambá. A França Equinocial foi caracterizada pela exploração de pimenta, de canela, de madeiras nobres, além de outros produtos da região. Então, madeiras nobres, módulo, embuia, né? Todas essas madeiras super caras, foi tudo para a França do modo geral, tá? comercializava muito, né? Essa madeira tá lá. Em 1616, padres capuchinhos franceses chegaram à região com a missão de cristianizar os indígenas Tupinambás. Os próprios capuchinhos levantaram a cruz onde foi construída a fortaleza chamada de São Luís, em homenagem ao rei francês Luís VIII. Em 1616, os franceses da França Equinocial foram expulsos pelos portugueses. A necessidade da metrópole de promover a ocupação do norte e nordeste da colônia para evitar invasões levou à fundação de povoados na região. Para isso, foram trazidos 200 colonos da ilha dos Açores. Então, claro, essas constantes invasões espanhóis, espanhóis, espanhóis então já tinham hidratado, né? Mas de franceses, holandeses, ingleses, levou, de certa maneira, essa necessidade de trazer essas pessoas de outras regiões, de outras colônias portuguesas para tentar povoar essa região, construindo vilas e tentar limitar essas invasões também. Bom, a gente, de um modo geral, é isso, tá? Essa é a tentativa da França, né? Em se estabelecer na colônia portuguesa, no atual Brasil, né? No nosso Brasil e foram as regiões que ela adentrou, né? Principalmente para tentar montar as suas colônias ali, mas foi contida pelos portugueses. E os portugueses tiveram êxito em expulsá-los também dessas terras, né? Então, ficaram muitos anos explorando ali, no caso, 12 anos, né? 12, mas... Com isso eles ganharam muito dinheiro também, né? Muita madeira, muitos metais preciosos que eles conseguiam adquirir com os índios, pimenta, coisas assim que eles conseguiam prender também na Europa e obter um lucro razoável também. Beleza? Então, a gente volta falando um pouco dos holandeses no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!